E na sessão de sábado de hoje, a TV Globo vai exibir o emocionante filme Impacto Profundo. A Terra enfrenta uma ameaça sem precedentes quando um cometa gigante é descoberto em rota de colisão com o nosso planeta. A humanidade se vê diante de um desafio que pode instiguir toda a vida na Terra. A trama segue um grupo de cientistas e personagens diversos, cada um com sua história e motivações, enquanto eles lutam para encontrar uma maneira de evitar a extinção que está eminente. A doutora Jane é uma ambiciosa repórter de televisão que descobre o segredo do cometa e sua trajetória mortal, enquanto isso o presidente dos Estados Unidos, que no filme é interpretado por Morgan Freeman, e sua equipe enfrentam a difícil decisão de divulgar ou não a notícia para a população buscando evitar o pânico em massa. Com o tempo se esgotando, a NASA inicia uma missão desesperada para enviar astronautas em uma nave espacial para plantar explosivos no cometa, na esperança de desviá-lo de sua trajetória de colisão com a Terra. O capitão da equipe é interpretado por Robert Duval e o piloto da nave é interpretado por Ben Affleck. Enquanto o relógio avança, a humanidade se une em uma corrida contra o tempo para tentar salvar a Terra e garantir um futuro para as gerações vindouras. Impacto Profundo é uma emocionante história de coragem, sacrifício, união e resiliência do espírito humano diante da adversidade cósmica. Então você não pode deixar de assistir a sessão de sábado na TV Globo. Continua neste vídeo para saber mais detalhes deste grande filme. O filme Impacto Profundo é de ficção científica e desastre que foi lançado em 1998. O filme foi produzido por Steven Spielberg, que é um renomado diretor, produtor e roteirista conhecido por seus trabalhos icônicos no cinema que variam de aventura, fantasia e dramas históricos e suspense. Ele é uma figura proeminente na indústria cinematográfica e é considerado um dos cineastas mais influentes da história. Impacto Profundo apresenta elementos característicos de filmes desse gênero, como a ameaça catastrófica à Terra e a luta da humanidade para evitar a destruição total. O filme foi notável não apenas por seus efeitos visuais impressionantes, mas também por seu foco em personagens e histórias humanas em meio ao caos eminente. Steven Spielberg, como produtor, trouxe sua visão e expertise para o projeto, garantindo uma narrativa envolvente e emocional. Seu envolvimento muitas vezes acrescenta uma camada adicional de qualidade aos filmes em que ele participa. Impacto Profundo não foi uma exceção. Além disso, o filme reuniu um elenco talentoso, incluindo Téa Leone, Morgan Freeman, Robert Duvall e Ben Affleck, entre outros. Impacto Profundo é um exemplo de como Spielberg e sua equipe conseguiram transformar uma premissa apocalíptica em uma narrativa repleta de emoção, esperança e ação.